. 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 Esse já dá pra fazer um documentário, um pequeno documentário, esse deve dar um esturno aí de uns 30 quilos, 20, 30 quilos. Esse já pegou de 200 quilos? Já peguei de 250. Puta merda, também nesse carro. É isso mesmo, claro. Ele estava com a matéria, ele estava com a matéria. Olha aí, Ricardo. Vai ficar sempre mais grosso. Prazer com ele, né? Pegou essa lança aí, hein? É, pode ser lança aqui. Ué, Diego, chega perto, Diego, tá com medo, Diego? Vai, Diego, eu peço. Vai, Ricardo, apareça aí. Vai lá, chega aí. Quase aqui, não vem vendo? De quase? De quase? De quase? Não pega nada, Diego. Tá louco, cara. Agora aí, prova. Olha, essa boca já vai rindo, meninos. Tá lá, gente, Guga. Olha lá pra seu pai. Olha lá pra seu pai. Olha lá pra seu pai pra ser uma pescador, rapaz. Oxê. Ai, moçã lá dentro. Você fica com medo de mostrar sua pai que você é pescador. Você é uma moçã lá dentro. Tá vendo, Guga? Olha, Guga. Guga, olha, Guga. Guga, olha, tem mesmo. Tá vendo, Guga? Você viu o botão aí? E você? Dá pra tindolim? Dá pra tindolim? Hum, que amor. Grande, grande, grande. Onde é, aqui mesmo? O corpo com as peras aqui no mar. Ah, Guga. Você não tem medo não, Zanin, de ficar assim na água? Nossa. Na água tem uma intimidade muito grande já. Já tem tempo, né? Onde é o divertimento, não é o problema. Pra mim é como seguir, é, tem um que gosta de jogar bola, né? É fanático por bola. Pra mim é cascaria. Meu pai vem abrir, mas é cascaria. Onde que esse peixe não sairia? É um fanático. Cada um é, cada um doido, tem uma mania, né? É a sua, hein? É a sua, é a sua. É a sua. É a sua. É uma tonhão aí, que tonhão gosta dessas coisas, né? Ah. Naquelas... A mil por hora, um, 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 pôde, chega aí. Em cima... Olha que praia aí. Olha que praia aí. Olha que praia aí, vamos lá. Boa noite. O que é isso? Corre por cima, vai pra cima Corre por cima, vai pra cima Corre por cima Vai, vem, vem Vai, vai Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vamo lá Voto, voto, voto Voto, voto 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 Tô ali, bota o rote lá, né, bota, vá. O que é filme? O que é que eu vejo assim? Hehehehe! 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 Vai em ver, Gabriela, ó. Vai, bota, vai. Não, 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 não. Olha, Gabriela, acho que quase tá lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL